E aí 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 Peguei a caveira aqui em cima E aí não tem ninguém não E aí E aí E aí E aí Não tá E aí 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 o que a câmera tá fazendo ali mano me ajuda galera, tomei atrás onde achei achei e aí e aí e aí é só seguinte me dá o cover da porta olha é da cor e daí eu vou estourar e aí 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 A Duranada foi boa, hein? Tenta a conexão e tenta voltar, cara. Eu fiz isso quando saiu da porta, cara. Fique aí na porta, Dugzy. Aí na sua frente. Mas eu fiz tudo, cara. Fechei o jogo, fechei a conexão. Oh, mano. Puta que pariu, cara. De novo, mano. Cara, olha a árvore, mano. Olha isso. Tu é muito ruim, cara. Quatro minutos de kill. Quatro minutos de kill. Deixa o banner como iletão, só que eu não sei se o Dugzy tem... Não o Dugzy tem as pesadas, sim. Calma, porque a gente vai. ... 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 Daniel, doente! Mano, eu tô achando que ela já tá dentro de um bombe, viu? Ela tá no bombe, ela tá no bombe. Mano, como é que ela passou? Ela tá deitada, mano. Ih, vagabato! Vai morrer! Vai, Jack, vai! Deixa eu por aí que eu vou por aqui. Vai plantar na desgraça, maldito! Tchau, tchau!